Eu mudei, nunca mais te vou trair Acredite, baby, é por isso que estou aqui Eu mudei, nunca mais te vou mentir Acredite, amor, vou mudar a partir daqui E eu te pedi para me escutar, um minuto para falar Não disse nada, fiquei calado, eu simplesmente ativo olhar Não tive coragem suficiente, eu hoje te escrevo esta carta É difícil revelar por frente verdades, nunca há inditas Há coisas que face-to-face e são difíceis de falar Há verdades que face-to-face e são difíceis de revelar Nunca mais te vou trair, é só isso que eu tenho que ouvir Esqueça essas brocas de blá-blás por aí Naquela vez com a empregada, eu caí numa selada Estava beba de inconsciência, aproveitou sua descarada Lá me chupou como você, como é que eu podia adivinhar? Quando notei que não era você, já era muito tarde para parar Só foi uma única vez e nunca houve outra vez Nunca mais te vou trair, desta vez é de vez Nunca mais te vou trair, eu nunca mais te vou mentir Junto por tudo que é mais sagrado, é só isso que tens com mim Eu mudei e nunca mais te vou trair, acredite baby, é por isso que eu estou aqui Eu mudei e nunca mais te vou mentir, acredite amor, eu vou mudar a partir daqui Eu sei que já jurei, prometi e falhei Eu sei que já falei, menti e chorei Daquela vez da gonoréia, foi a vizinha Dulcinea Ela apostou com toda a gente que havia de ter de qualquer maneira Mesmo eu não sei explicar, isso pode ser macumba Eu não sou homem de rebaixar e transar com aquela suína Daquela vez da tua irmã, foi uma questão de salvar a honra Ela dizia que eu era um homem e lhe mostrei bem na hora Dei a quatro sem parar, a menina calou a boca Anda maluca procurar que ele para a segunda Essas miúdas rendem comigo, atiram-se todas para mim Eu não dou nenhuma bola, mas há sortudas por ali Eu mudei para melhor, ou melhor nascer de novo Nunca mais vou te trair, vamos recomeçar de novo Nunca mais vou te trair, nunca mais te vou mentir Juro por tudo que é mais sagrado, é só isso que tens com mim Eu mudei e nunca mais te vou trair Acredite, baby, é por isso que eu estou aqui Eu mudei e nunca mais te vou mentir Acredite, amor, eu vou mudar a partir daqui Daquela vez da SMS, tu és bom na cama Só pode ser engana, eu não conheço a Samofana Tu atendeste o meu selo Amor, eu quero te ver Só pode ser com os amendo de linha, tu conheces a MCEL Sou mesmo para terminar, não queria me alongar Escrevo esta carta para te mostrar e provar Não queria somente falar, pretendo deixar por escrito Eu sei que pensa que não vou mudar, que isto é erro de fabrico Ai, sei que tu nunca vais mudar Sempre a mesma história Continuas a enganar-me, mentir-me Não sei porquê Os dias tristes para mim Eu mudei e nunca mais te vou trair Acredite, baby, é por isso que eu estou aqui Eu mudei e nunca mais te vou trair Acredite, amor, eu vou mudar a partir daqui Eu mudei e nunca mais te vou trair Eu mudei e nunca mais te vou trair